Minha vida Que foi muito bom te encontrar Ter mais que um sonho pra sonhar Ter a sua própria vida em mim Quando ouvi sua voz falar comigo Sou seu abrigo Senhor, me entreguei o meu viver Meu Deus, o seu amor tocou meu coração Me tirou do mundo de ilusão No Senhor achei uma saída Levanto a minha voz pra lhe agradecer Por tão grande amor em meu viver Tu és a razão da minha vida Amor da minha vida Minha vida Era sem amor, sem alegria Cheia de ilusões e fantasias Não havia paz dentro de mim Hoje eu sei Que foi muito bom te encontrar Ter mais que um sonho pra sonhar Ter a sua própria vida em mim Quando ouvi sua voz falar comigo Sou seu abrigo Senhor, me entreguei o meu viver Meu Deus, o seu amor tocou meu coração Me tirou do mundo de ilusão Me tirou do mundo de ilusão No Senhor achei uma saída Levanto a minha voz Levanto a minha voz pra lhe agradecer Por tão grande amor em meu viver Tu és a razão da minha vida Amor 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 da minha vida A CIDADE NO BRASIL